pessoal, é isso aí só amanhã não confio amanhã é o grande dia então você não pode ficar de fora eu vou estar aqui para estar aqui recebendo vocês vale a pena tá bom é uma loja que chegou para ficar com uma mega promoção mas vale até amanhã a partir das 9 horas até o meio dia tá bom aproveita aproveita são moletons bons 100% acudão esse preço você não acha em lugar nenhum então venha vem e traga a sua família e nós vamos estar aqui para te receber tá bom porque juntos com Cristo somos mais fortes isso é fortíssimo